Música Música Aí aqui ó, ah verdade a verdadeira pegada É os quatro de for.... ah o dedão pra fora Ah o dedão pra fora os passantes na pegada Ele tá pegando assim ó Olha aqui ó, ele entrar aqui direto O dedão ta pra cima Música Música Ó, aí aqui ó, essa mão né Vamos colocar aqui ó, só pra poder meter o changed Esse levantar é esse braço pra ir defender aqui mesmo Mas aí ele vai colocar esse braço pra defender ó Aí ele aqui bem la, ó você pega e puxa o jogo, até a próxima